Olá, estou aqui hoje para lhe apresentar a mochila de sobrevivência. Para que serve, onde e quando poderei vir a precisar dela, qual o seu conteúdo? São todas as questões que vou explicar neste vídeo. Esta mochila destina-se a ajudá-la a ultrapassar situações de emergência, desastre e catástrofes naturais. Deve estar guardada perto de si, em casa, no escritório ou no seu automóvel, sempre em um local visível e de fácil acesso. Com esta mochila perto de si, poderá mais facilmente gerir e ultrapassar uma situação de crise, proteger-se a si e aos seus familiares. É importante que esteja preparado. A mochila de sobrevivência é fabricada com um material leve e resistente e inclui 4 kits que foram pensados especialmente para quando tiver de sair de casa, em caso de desastre, catástrofe ou emergência. No seu exterior, a mochila tem este refletor, um apito, uma corda, tipo para a corda, leve mas muito resistente, uma garrafa de plástico para a água e um mesquetão. Agora vamos ver cada um dos 4 kits que compõem a mochila. Este é o kit de sobrevivência. É composto por 8 artigos dentro desta caixa de arrumação. Tem um canivete, uma régua com bússola e um termómetro, duas mini-lanternas prontas a utilizar, um stick de iluminação química ou glow stick e um poncho impermeável. Todos os artigos de tamanho reduzido para caberem dentro da sua caixa de arrumação. De seguida, temos o kit de primeiros corros. Este kit é composto por 34 artigos dentro de um estouro de nylon à prova de água. Entre estes artigos temos pensos adesivos, compressas, ligaduras, luvas descartáveis, uma máscara de proteção respiratória, uma manta isotérmica de emergência e um pequeno manual de socorrismo. O seguinte é o kit de higiene pessoal. 4 artigos dentro desta bolsa com duas divisórias. Nesta divisória podemos encontrar um sabonete, uma pequena escova e pasta de dentes e aqui um pack de toalhetes de utilização diversa. A este kit pode sempre adicionar outros artigos que entenda ser necessários. Por último, apresente-lhe o kit de alimentação. Inclui esta caixa com uma divisória assimétrica, um conjunto de talheres incorporados na tampa e uma garrafa de plástico na lateral da mochila. A este kit deve sempre juntar produtos não-producíveis para o período de 24 a 48 horas. Escolha alimentos que não necessitem de refrigeração, preparação ou cozimento. Caso necessário, adicione um abridor de latas manual ao seu kit. Algumas sugestões de alimentos podem ser carnes enlatadas pré-cozidas, doce, compota, lata de refeição pronta, chocolates, conservas, barras energéticas, bolachas, frutos secos ou fruta desidratada. Para além de tudo o que existe nestes kits, não se esqueça de adicionar à sua mochila medicamentos para ao mínimo de 7 dias, se toma regularmente alguma medicação, ou óculos. Se utiliza óculos graduados, considere ter um conjunto na sua mochila. E ainda, cópias da sua documentação pessoal. É com esta mochila e todos estes kits que pode estar preparado para uma situação de emergência. Pode encontrá-la no nosso site, mochilas-emergencia.com ou na página de Facebook, Mochilas de Sobrevivência. Para mais informações, contacte-te através do e-mail info arroba mochilas-emergencia.com Esteja preparado para fazer face a uma situação de emergência. Proteja-se a si e à sua família.